Galera, eu já tô de volta aqui no Twilight Tower Defense e dá uma olhadinha só aqui embaixo o tanto que eu farmei. Eu tô exatamente com 1.200 moedas pra girar muitos personagens e também 1.040 balinhas, galera. Eu joguei várias, várias, várias partidas. Esse aqui é o meu terceiro vídeo de Twilight Defense e, tipo, poucos dias atrás, na verdade, dois dias atrás, né, era a minha primeira vez jogando esse jogo. Inclusive, eu gostaria de saber, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, deixa o like e se inscreve, tá bom? Que é pra gente chegar nos 80 mil inscritos, galera. E olha só, eu juntei isso aqui tudo pra poder vir aqui junto com vocês e pegar alguns personagens muito bons, cara. Eu sei que o doce, basicamente... Ó, gente, até que eu sei coletar um negócio aqui, ó. Coletamos. Basicamente, né, galera, esse doce aqui a gente serve pra pegar personagens. E olha só um monte de doce que eu já peguei, galera. Coletar mil candies, ó, ainda tá longe essa missão. Jogue por 1 hora, 25 minutos. Isso aqui tá errado, tá, galera? Joguei muito mais do que 1 hora. Ah, destruí 500 Toilets. Olha só, eu já destruí 253, galera. E olha que eu só joguei 2 dias, mas acho que aquilo ali tá errado. Opa! Ah, Wave 10 aqui, ó. Passar da Wave 10 já coletei. Agora a gente precisa passar da Wave 20, cara. E se eu falar pra vocês que eu zerei o hard sozinho, galera? Literalmente sozinho. Foi muito difícil. Eu precisei de várias tentativas pra poder zerar, né? Eu perdi várias vezes. Mas eu consegui passar o difícil sozinho, cara. Na minha terceira vez jogando. Mas, ó, agora a gente vai vir aqui pra poder pegar, galera, com os nossos candies. Algum desses aqui, ó, cara. Vai vir algum deles. Eu espero que venha algum bom, galera. Inclusive, eu tô até achando que eu vou comprar um negócio de sorte, viu, galera? Pra ver se a gente vai ter sorte mesmo. Vamos comprar aqui? Eu fiz o seguinte, galera. Eu passei lá na lojinha e coloquei alguns Robux. E olha só. Mano, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Sempre todo mundo me reconhece nesse jogo. Olha só, galera. Já me reconheceram aqui? Olha isso, galera. Aqui, ó. O cara falou que eu sou fake. Fala assim, eu vou falar que eu sou fake mesmo. Eu sou fake van dele. Pronto, falei que eu sou fake van dele. Pronto, esse carinha aqui, ó. Falou que eu sou fake, ó. Mentira, é fake, gente. Ai, gente, é fake, ó. Nossa, como ele é esperto. Enfim, vamos lá agora, galera. Eu coloquei alguns Robux aqui da lojinha. Muito obrigado a todo mundo que comprou essa roupinha aqui, tá bom? E aí, o que que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui agora. Vou comprar um negocinho de sorte, galera, ó. 2x Lucky por 30 minutos, cara. Eu vou comprar um desse daqui, galera. Mandaram o convite pra mim. Eu acho que a minha lista tá cheia, mas se der pra aceitar, eu tô aceitando. Então, galera, vamos comprar esse 2x Lucky aqui, ó. Pra gente ter mais sorte. Eu vou vir aqui. Vou usar o 2x Lucky, ó. A gente tá com 30 minutos de sorte. E agora, vamos lá, cara. Ai, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai vir aqui agora. E vai comprar duas vezes, ó. Comprei um. Sim. E... Comprado com sucesso. Cadê? Tá, vou comprar outro. Gente, cadê, ó. Comprei com sucesso. Cadê o sucesso? Cadê? Comprei o quê com sucesso? Cadê? Unidades. Aqui, ó. Caixa, gostaria de abrir? Sim. Ah, peguei o incomum. Ah, mas tá bom. Tá bom, né? Pelo menos a gente não pegou um comum. Deixa eu ver. O que que tem como vir aqui dentro mesmo? Tem como... Calma aí. Tem como vir... Ó. Ah, é 50% incomum, galera. Eu ganhei o pior... Ah, eu ganhei o pior de todas as duas vezes, galera. Ah, não. Deixa eu dar uma olhadinha no negócio aqui, ó. Nossa, 500 doces a 200 Robux, cara. Não, depois eu jogo pra farmar esses doces aí. Vamos fazer o seguinte agora, galera. Já que sobrou um pouco de Robux, se a gente comprasse algumas unidades aqui... Deixa eu ver aqui, galera, algumas unidades, ó. Tem essa TV Wallman, tem o Titan Cameraman, olha isso. Tem esse aqui que custa 299 Robux, cara. Nossa, é muita coisa. Antes de fazer isso, vamos chegar aqui rapidinho e girar algumas unidades também pra ver se a gente tá com sorte hoje. E se a gente vai ganhar algum mítico, ó. Acabou de atualizar, ó, galera. Nossa, 0.4% de chance de eu pegar o Pigward Day. Ó o Ninja Cameraman também, que eu não tenho. Ó, esse daqui também eu não tenho, galera. 16%, ó. Eu não tenho. Vamos lá, vou pegar eles, ó. Eu vou girar 10 aqui e... Opa, pegamos dois épicos. Boa, olha isso aqui, galera. Pegamos o Ninja Cameraman também. Pegamos o Ninja, pegamos o lendário também. Pegamos o lendário e o épico, galera. Não acredito, que sorte. Mano, muita sorte. Vamos lá, galera, ainda consigo girar mais 3 vezes, ó. Uma. Veio raro. Vamos lá, quero girar mais vezes, mais vezes, mais vezes. Ó, galera, duas vezes. Veio o Camerawoman, né, o básico, normalzinho. E agora, a terceira vez. Ih, acabou, gente. Acabou todas as nossas coisinhas que a gente tinha. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui o modo difícil. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Eu vou desequipar todos. Esse Ninja aqui, ele é bom, galera. Ninja Cameraman. Tá, eu vou pegar esse Ninja Cameraman. Eu não sei se ele é bom. Eu também vou pegar esse Laser aqui, que ele é muito bom. O Médico também, que eu peguei, galera. Esse aqui eu peguei tudo girando, tá? Não peguei nada em trade, literalmente nada. Vou pegar também o Helicóptero aqui, que eu sei que ele é bom. Ah, qual que a gente pegou novo? Foi esse daqui, ó, galera. Survivalence Cameraman. Eu não sei o que ele faz, a gente tem que descobrir. Ah, a gente também pegou o Cabeça de Abóbora, né? Mas como a gente vai jogar o difícil, a gente não pode usar uma unidade em comum, né, galera? Porque senão, a gente vai perder muito fácil, né? Até porque aqui mesmo aviso, ó, galera. Recomendado. Épico ou mais, tá vendo, ó? Épico ou mais aqui no difícil. Vamos ver se eu consigo jogar junto aqui com vocês, ó, e ganhar. Porque foi de... Cara, o que esse carinha aqui faz, galera? Survivalence Cameraman. O que esse cara faz, gente? Calma, eu vou colocar o Ninja Cameraman primeiro, porque eu nem sei o que aquele ali faz, então eu não vou me arriscar, não. Eu vou colocar logo esse Ninja aqui, que ele é lendário, né? Eu vou colocar ele bem aqui, ó, galera. Que ele vai pegar um alcance grande, tá vendo, ó? Ó, ele usa o desentupidor, ó. Opa! Eita, ó, desentupidor. Eita, ele é muito bom, galera. Aparentemente ele é bom, ó. Ele dá 100 de dano. E ele pega bem de longe, né? E o cooldown dele até que é rápido. Nossa, tomara que ele não deixa ninguém passar. Eu vou até skipar aqui o Wave aqui pra gente poder conseguir um pouco mais de dinheiro, né? Nossa, não deixa ninguém passar não, cara. Por favor. Não deixa ninguém passar. Eu vou fazer o upgrade nele daqui a pouco, galera. Vou dar até skip o Wave aqui, ó. Eu tenho que fazer o upgrade pra poder reduzir o cooldown e aumentar o dano dele. Senão vai acabar passando algum outro aqui, galera, ó. Vai rápido, rápido, rápido. Calma aí, eu vou colocar esse aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui. Vamos descobrir o que esse aqui faz, gente. Vou colocar ele bem aqui, ó. Que ele vai pegar um espaço bem grande, né? Vamos descobrir agora o que ele faz, ó. Ó. Olha lá! Ele joga tipo um dardo! Nossa, mano! O cooldown reduz, tem como aumentar o dano também quando melhora ele. E aumenta muito o raio! Olha o tamanho desse raio dele! Calma aí. Não, 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 não. Deixa eu cancelar o skip o Wave. Nossa, 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 nossa. Vai, pega, 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 pega. Isso! Nossa, ele é muito bom! Ele é muito bom, ó. Não deixa esse aqui passar, não. Vai, não deixa, não, deixa, não, deixa, não. Ih, boa! Será que a gente vai conseguir ganhar o difícil, galera? Não sei, viu? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Eu vou juntar aqui, ó. Pra gente colocar o carro laser, galera. Vou colocar o carro laser bem aqui, ó. Eu acho que vou colocar bem aqui. Pronto, vou colocar o carro laser. Ai, ai, galera. Não! Passou esse daqui, gente. E agora? Ai, ele tem 72 vidinha. 72 aqui também. Opa! Esse aqui não passou, não. Boa, galera. Só passou dois pequenininhos. Eu acho que não tem problema, não, né, gente? Não vou ter que colocar a unidade ali atrás. Não vai valer nem tanto a pena, não. Vamos lá. Agora, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou focar no upgrade desse daqui, ó. Do laser. E eu gosto de colocar ele pra, tipo, atacar os que tem mais vida, sabe? Esse aqui também eu vou colocar pra atacar os que tem mais vida, ó, galera. Aqui, ó, os que tem... Os mais fortes, né, no caso, os que tem mais vida. Agora eu vou vir aqui. Não vou fazer o upgrade agora, não. Deixa eu ver aqui. Nem consigo fazer o upgrade, ó. Ó, colocou pra dormir aqui, ó, galera. Vai, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Calma aí, eu vou colocar pra focar no first agora. Porque senão ele vai passar direto, ó, galera. Você não vai passar direto, não, espertão. Aqui, ó. Você foca no first, foca no first. Foca no first, não. Pega ele, pega ele, pega ele. Boa, pega ele. Boa! Acabou com ele, galera. Vamos vir aqui agora. Fazer um upgrade. Eu nunca ganhei esse daqui, não, tá, galera? Não foi esse mapa aqui que eu ganhei no difícil, não. Esse mapa aqui eu não tava conseguindo ganhar. Vamos ver se dessa vez eu vou conseguir, mas acho difícil, tá bom? Mas pelo menos vamos tentar, né? Ó, eu vou fazer o upgrade aqui nesse carinha do desentupidor aqui, ó. Pra ele poder atacar mais rápido. Boa! Esse aqui eu vou deixar atacando o mais forte de todos. E esse daqui também, ó, galera. O mais forte de todos. Já vou fazer o upgrade nele aqui, ó. Mano, olha o tamanho dessa área, galera. O quê? Ele é muito bom. Ele é tipo do laser, só que bem mais barato, né? E eu imagino também que ele não dê tanto dano também. Depois eu vou colocar um médico, galera, pra poder ficar acordando eles. Porque esse carinha aqui, ó, fica botando eles pra dormir, ó. Eu tô aprendendo a jogar tudo sozinho, vocês acreditam, galera? Até hoje eu não vi nenhum vídeo de tutorial, só jogando sozinho, jogando muito, muito mesmo. E também com as dicas de vocês, né? Opa, acho que não vai passar ninguém, né? Não vai passar ninguém, boa. Eu vou melhorar esse carinha aqui, ó, galera. Ele disparar mais rápido, ó. Boa. E daqui a pouco eu vou melhorar esse daqui do desentupidor, ó. Preciso de 300, ó. Pronto, melhorei. Nossa, olha a área de alcance dele também! Que absurdo! Muito fo... Eita, galera, a coisa vai ficar feia agora, hein? Hum, a coisa vai ficar feia, pessoal. Olha isso, tá vindo esse aqui, ó. Com muita vida e que ainda deixa os meus bonecos, tipo, dormindo, né? Deixa eu cancelar aqui, galera, o auto-skip. Porque agora a gente tem que ir na estratégia, hein? Calma aí, deixa eu colocar esse aqui pra atacar o primeiro, galera. Pra não passar nenhum, ó. Pronto, boa. Vai, acaba com eles, acaba com eles. Ixi, galera, ó. Tenta não passar, ó. Tá quase passando. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Eu preciso melhorar esse aqui. Nossa, vai passar. Ai, vai passar, galera. Vai passar, vai passar. Já era, já passou. Nossa, galera, já passou. Olha o monte que tá passando. Ai, eu fiz tudo errado. Calma aí, galera. Eu tô voltando pro lobby aqui, gente. Com a dica que o inscrito me deu, né? De digitar barra lobby. Que aí a gente volta pro lobby. E eu vou jogar exatamente o modo que eu ganhei, galera. Porque aquele dali eu não joguei ele, não. E esse carinha aqui, ó. Que fica soltando esse dardo. Eu acho que não vale a pena a gente ficar com ele. Eu acho que vale mais a pena a gente manter o nosso carinha de laser. Porque, tipo, esse carinha de dardo aqui eu não achei ele tão bom assim, não. Ó, eu vou montar aqui as unidades tudo do comecinho de novo, ó, galera. Calma aí. O que a gente precisa, ó. O do desentupidor, até que ele é bom. Mas eu acho que esse aqui, ó. Esse aqui é bom. O do desentupidor também, né, galera? Ah, agora eu fico nessa dúvida, cara. Tá, eu vou pegar o do desentupidor. Daí a gente também pega, galera. Hum, esse daqui é bom, hein? Ele dá bastante dano. Mas eu não sei se eu pego o helicóptero. Vou pegar o helicóptero. Vou pegar esse aqui que dá bastante dano também. Aí eu tenho que pegar o médico também, né? E também o carinha do laser. Pronto, é esse aqui que eu preciso pra ganhar, galera. Pronto, já foi. Agora, deixa eu achar aqui exatamente o que eu ganhei, cara. Eu não lembro direito onde foi, galera. Eu lembro que era uma salinha fechada, sabe? Eu acho que era esse toilet HQ aqui, ó, galera. Ih, era esse aqui mesmo. Era esse aqui mesmo. Vamos lá, galera. Que é tipo um bunker fechado. Quer ver? Vamos começar aqui. Foi exatamente esse daqui mesmo. Só que eu vou jogar no médio. Até porque eu tô aprendendo a usar os personagens, né? Então vamos lá. Pra começar, galera, eu tô achando que eu vou começar com o carinha do desentupidor. Vou colocar ele bem... Vou colocar ele bem aqui, ó. Porque já já eu faço upgrade nele, né? Vou colocar ele bem aqui, galera, ó. Colocar ele bem aqui, ó. Pronto. Calma aí, não foi? Vai rápido, vai rápido. Coloca. Aqui, ó. Coloquei. Boa, galera. Ai, pega eles, pega eles. Boa. Não tá passando nenhum ainda. Boa, galera. Isso, ele não deixou passar nenhum. E eu já vou fazer upgrade nele assim que a gente tiver dinheiro, né? Ó, a gente tá com 100 de dinheiro. A gente precisa de 200 pra fazer upgrade. Ele tá dando 100 de dano, ó. Ó, ele vai derrotar esses aqui com um ataque só. Muito bom. E esse aqui tem quanto de vida, ó? 57. Então ele derrota também com um ataque só. Boa. Aqui vai ser tranquilo. Aqui ele derrota todo mundo. Olha lá, galera, ó. Eu preciso de dinheiro pra fazer upgrade nele? Porque senão vai ter um ou outro que vai passar. Quer ver? Aqui, ó. Já fiz o upgrade. Boa. Agora sim. Agora ninguém passa, ó, galera. Agora a área dele tá bem grande. Muito bom. Deixa eu ver quanto de dano que ele tá dando. Ele tá dando aqui, ó, galera. 150 de dano. E os carinhas tão vindo com 115 de vida. Então, pronto. Um ataque já era. Vamos juntar aqui 300 de dinheiro agora pra melhorar ele de novo. Nossa, galera, eu não acredito, cara. Esse ninja aqui é muito bom. Olha isso. Mano, ele é muito bom. E, tipo, as melhorias dele são baratas, né? E tem uns que tem umas melhorias caras que nem... Não acredito. Olha o tamanho dessa área, galera. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito. Ele já tá dando 300 de dano. O que que é isso, galera? Olha só, ele não tá deixando o pessoal nem passar dali, ó. Será que eu consigo ganhar só com ele, galera? É claro. Tipo, só ele sozinho? Eu acho que sempre... Não, não tem como. Não é porque ele não dá dano em área. Então, é literalmente impossível. Vou esperar juntar 400 de dinheiro aqui, ó. A gente já melhora ele de novo pra descobrir qual que é o nível máximo dele. Se é 4... Mano! É nível 5 o nível máximo dele. Eu não acredito. Olha isso, galera. Eu já coloquei no nível 4. Olha o tamanho que tá a área de ataque dele. Nossa! Ele já tá dando 500 de dano, cara. Isso é muita coisa. Eu vou juntar 600 aqui, galera. A gente vai colocar ele no nível 5. Pra ver quanto de poder que ele vai ficar. Vai ficar muito forte. Olha isso, galera. Não tem como. Ninguém vai conseguir passar, cara. Isso aqui é quase um canhão de laser, cara. Talvez ele é até melhor, né, galera? Que o cara do canhão de laser. Porque ele é mais barato. É verdade. Talvez ele seja melhor mesmo. Eu vou ver depois, galera. Inclusive, me fala aí. E se compensa usar, ó. Esse carinha aqui do carrinho de laser. Ou então, esse daqui, ó. Que é o ninja. Que eu tô gostando do ninja, hein. Vamos lá, galera, ó. Coloquei ele no nível 5 agora. Agora sim, tá no nível máximo. Tá vendo? Olha isso. Ele tá dando 800 de dano. Em 0.4 segundos ele precisa pra fazer isso. E o raio dele é 30, galera. É muita coisa. Olha só. Não, ninguém vai conseguir passar aqui, não, ó. Olha o monte de dinheiro que ele tá me entregando, galera. Olha só. Ele tá me entregando muito dinheiro. E eu vou fazer o seguinte. Pra ajudar ele aqui. Eu vou colocar... Calma aí. Deixa eu tirar aqui o... O auto wave aqui, galera. O auto skip. Porque aqui eu já comecei a ficar confuso, ó. Calma aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Pra ver se realmente ele consegue levar tudo. Eu acho que consegue, ó. Conseguiu. Boa. Levou tudo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar esse carinha aqui, não. Ah, vamos colocar o do laser. Pra poder comparar. Ah, galera. Eu acabei de lembrar. A última melhoria do carinha do laser custa 2.500. Então acaba que ele é muito caro, né? Ele é bom, mas ele é caro. Agora eu acabei de pensar nesse detalhe aí. E pra ajudar ele, eu preciso de alguma coisa que dê dano em área. Tipo o helicóptero. Ou então tipo esse carinha aqui, tá vendo? Eu acho que eu vou colocar esse carinha aqui mesmo. Porque esse carinha aqui é bom, hein, galera. E ele dá muito dano. Ó, vou virar ele de frente pra cá, ó. Vou colocar ele bem aqui. Fica que assim tá bom. Vou colocar ele no meio, na verdade, ó, galera. Vou colocar aqui no meio. Aí vou colocar o outro aqui atrás dele. No meio também. Cadê? Não tá cabendo não, gente, ó. Como é que não cabe? É claro que tem espaço aqui. Que estranho. Acho que é por causa que o ninja tá se movendo. Vamos esperar o ninja. Aqui, ó. Consegui colocar. Boa, galera. Agora sim. Agora nada passa, hein. Ó, tem esses dois aqui pra caso alguém vier pra cá. Daí o que que eu faço, galera? Eu vou colocar um médico aqui, ó. Porque se esse daqui for dormir, se colocar ele pra dormir, daí a gente não vai ter nada pra segurar, né. Vou ativar aqui o auto-skip, porque tá muito tranquilo isso daqui. E vou colocar ele pra focar nos que tiverem mais vida, galera. No caso, os mais fortes, né. Pra ele poder ir abaixando a vida. E quando eles chegarem aqui, ó. Esses grandão aqui, ó. Vão acabar com dano em área com esses aqui que tem pouca vida, né. Vamos ser inteligente aqui e usar o nosso cérebro. Olha só, gente. Olha só como ele abaixa a vida, cara. Dos que tem muita vida. Ah, é, lembrando que eu tô no médio, né. Eu tava achando que eu tava no difícil. Mas na verdade, não. Daí, galera, esse aqui tá muito tranquilinho. Quando tiver lá pela wave... Opa! É, realmente tá muito tranquilo mesmo. Quando tiver lá pela wave 25, eu acho que vai ficar mais difícil. Aí eu volto com vocês, fechou? E, gente, basicamente, o jogo tá sendo isso daqui, ó. Um monte de ninja cameraman. Ele é lendário. Depois eu vou olhar. A gente teve muita sorte de ganhar ele. Falando em sorte, ó. A gente só tá com mais 12 minutos de lucky boss. Então vamos terminar essa daqui e já vamos lá girar mais personagem, né. Vamos aproveitar logo. E olha só. Olha o ninja cameraman, galera. Cara, não tem como. Ele é muito forte, galera. Opa! Tá começando a vir uns bons ali. Eu vou mudar o modo dele. Vou colocar ele pra focar no mais forte agora, gente. Porque senão vai passar uns ali com muita vida e a coisa vai ficar feia, hein. Colocar aqui, ó. Mais forte. Focando mais forte. Prontinho, galera. Tá todos configurados já pra focar no mais forte, ó. Porque senão vai ter uns que vão passar com muita vida mesmo. E já vou colocar o médico aqui no nível máximo. Porque agora a coisa vai ficar feia, hein, galera. Já tamo na wave 24. E, opa! Nossa! Nem aquele carinha que deixa todo mundo tonto conseguiu passar, galera. Olha só! Nossa! Não tem como. Isso aqui tá muito forte mesmo. Tá muito forte. Na verdade é que eu nem vou precisar de usar esse laser aqui, gente, ó. Nem vou precisar. Vou até conferir aqui pra ver se o laser é melhor. Se ele tem um alcance maior e tal. Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Aí já vou colocar ele no máximo. Se bem que ele é muito caro, ó, galera. Custou 2.500. Ó! Ele dá 1.400 de dano. O raio dele é 40. O raio desse aqui é 30, ó. Então o raio do laser é maior, galera. Quando tá no máximo. Ele dá 1.400 de dano. E o ninja cameraman dá 800 de dano. Só que 0.2 segundo. 0.4, né? Aqui, ó. 800 e 0.4. E esse aqui é 1.400 em 0.2. Então esse aqui é bem mais forte, ó, galera. Esse aqui é bem mais forte. Mas pro começo o ninja acaba sendo melhor, né? Eu vou colocar esse aqui pra focar no mais forte. Poder ir abaixando a vida, ó. Ah, galera. Não tem como, ó. Nada vai passar aqui, não. Não tem como, não tem como. O ninja, ele é muito bom, né? Porque ele acaba sendo muito barato, né, galera? É tanto pra mobilizar quanto pra fazer o upgrade nele. E olha isso. Olha isso. Acabou a graça do meu jogo. Não preciso fazer mais nada, galera. É só ficar aqui esperando agora. Terminar o jogo. É basicamente um farm de moeda infinito, né? Desse jeito aqui a gente vai conseguir um monte de moedas. Já estamos na wave 29, galera. Daqui a pouquinho a 30, ó. Eles não tão conseguindo nem passar da porta. Coitadinho. Será que no 30 vai vir um chefão, tipo, com muita vida, ó? Até vem uns aqui com 49 mil de vida. Mas é praticamente nada comparado ao dano que tá tomando, né? Ó, um aqui com 100 mil de vida, ó. Ó a vida dele baixando. Nossa, não tem como. Isso aqui é muito forte, cara. A gente teve muita sorte, galera. Tipo, no comecinho do jogo. Já consegui pegar um bicho lendário desse aí, ó. Que vai ajudar muito na nossa evolução. Agora eu sei que ele é um dos melhores, né? Acabou se tornando aí o meu favorito pelo preço dele. E, tipo, já dá pra mobilizar ele de começo. Opa, o que você tá passando aí? Quem que você pensou que você tá passando por... Ah, tá. Parou. E prontinho, galera, ó. Acabou o wave 30. Eita, que dificuldade. Ai, como eu tô triste, galera. Ai, a gente... Ah, não acabou, não? Acabou, não. Acabou sim, que a gente ganhou o prêmio. Só que eu acho que o jogo bugou. Ai, gente, como eu tô triste. A gente ganhou um personagem tão ruim. Ai, como eu tô triste. Ai, gente, eu tô tão chateado. Ai, tô tão chateado que a gente ganhou esse Ninja Camera Man aqui. Será que eu tenho dois? Se eu tiver dois, eu consigo fazer três de qualquer um, né? Deixa eu ver aqui, galera. A gente só tem um, ó. Nossa, é difícil, né? Pegar dois lendários. Ó, galera. Eu não tenho nenhum lendário repetido. Eu tenho três lendários, no caso. Eu não tenho nenhum mítico, né? Vamos tentar pegar o mítico aqui. Opa, a gente tem nove minutos. Será que com nove minutos a gente consegue jogar mais uma, galera? Nove minutos? Não, acho que não dá tempo, não. Deixa eu girar aqui o dinheiro que a gente tem, então. Olha só. Muito bom. Eu vou testar esse carinha no difícil, galera, ó. Ah, veio o básico. Ai, não gosto de ficar ganhando esses... Ah, calma aí, galera. Posso vir aqui, ó. E vender, ó. Vender. Ô, galera, depois me fala se eu posso fazer outra coisa com as minhas coisas. Eu consigo vender esse aqui? Não, aquele não tem como. Se eu posso fazer outras coisas com meus personagens, a não ser vender. Porque, basicamente, a única coisa que eu sei fazer com eles, quando eu não uso mais, é vender. Aí, geralmente, eu deixo só uns três, sabe? Só uns três repetidos. Porque vai que tenha como fazer upgrade nele, eu não sei, né? Ó, vou deixar só três repetidos aqui. Mas esses incomuns aqui, ó. Eu não importo muito de apagar, não, galera. Ó, esse aqui eu não vou apagar, não, porque aquele é do Halloween. Esse raro aqui eu vou deixar pelo menos cinco. Aqui, vou pagar só dois aqui também. Esse épico aqui a gente tem... Ah, o épico eu não vou apagar, não, porque... Eu não sei, né, se a gente vai conseguir alguma coisa depois. E eu vou conseguir 530 moedas. A gente tá com 800 moedas, galera. Calma aí, vamos vender mais alguma coisa? Pra gente conseguir 900. Porque com 900 moedas, a gente consegue girar ali dez vezes, né? Ó, eu vou vender essa daqui. Vou vender três caixas de som também, ó. Pronto, confirma. Por 100 moedas, boa, certinho, galera. Era tudo que a gente precisava, vamos lá, ó. Vou girar aqui dez vezes e... Outro ninja... O quê? Dois ninjas cameramans. Olha isso aqui, galera. Não acredito! Galera, tem como eu juntar eles? Fazer fusão? Tem como eu fazer fusão? Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu descobrir rapidamente o que é esse negócio aqui, ó. Trading Plaza, que isso aqui... Eu nunca vim nesse lugar aqui, galera. Eu nunca vim nesse lugar aqui. Eu vou descobrir o que é esse aqui agora. Hum... O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, basicamente, é o pessoal fazendo trade. Nossa, é um monte de gente fazendo trade. Deixa eu voltar pro lobby. Opa, mas se bem que talvez eu consigo alguma troca aqui, né? Será que eu consigo alguma troca? Será que eu consigo alguma troca aqui, gente? Qual que é o nome daquele cara gigante mesmo? Aquele Upgraded? Qual que é o nome dele? Calma aí, eu vou mandar trade pra alguém, galera. Calma aí. Deixa eu ativar minha trade aqui, ó. Se alguém me mandar trade... Opa, ó. Já aceitei a trade aqui, ó. Não, não. O carinha mandou pra todo mundo. Ó, trade Titan Cameraman. Tá, deixa eu aceitar isso daqui. E aí, cara? O que você tem aí? Opa, ele colocou... Opa, ele colocou uma caixa de som. Eu tenho isso daqui, cara. E aí? Eu tenho esse lendário aqui. Muito bom, hein? O que você me diz? O que você me diz, Davi? Tô esperando. Ó, esse aqui eu sei que é bom, né, galera? Speaker Spider, cara. Ai, eu sei que é bom esse daí. Mas o meu ninja também é lendário, né? Vamos ver se ele coloca alguma outra coisa aí, né? Coloca mais alguma coisa aí, Davi. Ele cancelou a trade, galera. Tá bom, né? Se ele não quer o meu lendário, tá bom. Vamos esperar mais alguém mandar trade? Então eu posso mandar um trade aqui pra todo mundo mesmo, ó? Mandando trade assim, ó. Um monte de gente, ó, galera. Aí, ó. Consegui uma trade aqui, ó, galera. Coloquei meu lendário aqui. Vamos ver. O que você me oferece aí, cara? Tem como fazer trade de gema? Eu tenho 55 gemas, cara. Não, deixa eu tirar isso aqui, ó, galera. Colocar zero gemas. Aí, ó. Pronto. Ah, tadinho. Ele tá começando, eu acho. Ó, galera. Ele colocou um personagem de iniciante. Ô, cara. Eu vou te mandar pelo menos, ó. Deixa eu ver aqui. Eu vou te mandar pelo menos um... Esse aqui, ó. Eu vou te mandar um épico aí, ó. Pra você ficar bem feliz, beleza? Aí, ó. Boa mesmo, galera. Olha só, gente. Falou, me dá algo, por favor. Ah, mas... Eu não sei se eu vou conseguir trade muito boa aqui, ó, galera. Trade e o teste. Nossa, galera. Olha só um monte de mensagem de trade, cara. Que loucura isso aqui. Cadê? Vou esperar alguém me mandar trade aí, gente. Ó, o carinha aqui me conheceu, ó. Olhazinho. E aí, cara? Ele é uma lontra, galera. Ele é uma lontra. E aí, cara? O que você tem pra me oferecer aqui? Nesse lendário aqui, ó. Deixa eu ver aqui, galera. Aqui, ó. Tem esse lendário aqui, cara. Opa! Nossa! Nossa, calma aí. Olha... O que que é esse azul aqui? Ah, é raro. Calma aí. Calma aí. O que que tá acontecendo? O que que você quer nisso daí, cara? O que que você quer nisso daí? Eu posso te mandar um Halloween. E posso te mandar também, ó. Um camera attack. Posso te mandar esse. E esse aí. Você aceita, cara? Eu aceitei, hein. Eu te mandei um monte de bom também. Eu te mandei um monte de épico, hein, cara. Eu te mandei um monte de épico, hein. E aí? Qual vai ser... Não acredito! O que que é esse grandão que a gente pegou? Ah, é. Mas tem que esperar a trade completar, né? Eu não posso ficar comemorando antes. Eu não posso ficar comemorando antes. Não posso, não posso ficar... Olha só, ele me conhece! Ah, ele agradeceu, galera. Eita, galera. O que que foi trade? Que trade força? O que que a gente conseguiu, cara? No nosso lendário, cara. Olha isso. Um monte de gente aqui, ó. Deixa eu mandar convite. Qual foi o carinha que fez trade comigo? Calma aí, galera. Deixa eu cancelar a trade aqui. Cadê o carinha que fez trade comigo, galera? Eu não tô achando ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver quem mandou o convite aqui, ó. Ah, não tem como, né? É 100 pessoas. Nossa, não tem como. É muita gente. Procura um monte de gente aqui, ó. Olha só. Tá falando de quem? Oi, e aí, cara? Aqui, ó. Vamos dar salve pra todo mundo, ó. Um salve pro Carecão. Um salve pro... Pro Inonijin Roblox. Mais quem? Pro Ganhados. Pro Alexandre. Pro Lord Bacon. Pro Hip Luffy. Pro Mini TV. Mais quem? Mais quem? Mais quem? Pro Pandinha. Mais quem? Pro Diógenes. O Jones, eu acho. O Jones, né? Nossa, mas agora vamos lá, galera. Que eu tô doido pra testar esse negócio aqui agora. Cadê os negócios que a gente ganhou? Cara, eu tô literalmente maluco. Pra testar isso. A gente conseguiu mais um lendário, né, galera? Será que a minha poção de sorte me ajudou? A conseguir, tipo, uma trade muito boa? Não sei. Vamos descobrir agora. Eu vou vir aqui. Vou desequipar todos. Mano, eu vou equipar só o lendário agora. Calma aí. Não, eu vou equipar o Ninja. Daí eu equipo o Laser. Calma aí, não. Eu vou equipar o Ninja. Essa aranha aqui que eu sei que ela é boa, né? Que ela fica seguindo. Daí eu também posso colocar o Laser. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui parece ser bom, hein, galera? Ele é lendário também. E ainda sobrou espaço pra mais um, gente. Mais um qual pode ser, hein? Ah, eu acho que nem vai precisar, na verdade, né, galera? Ah, o médico. É verdade, galera. O médico. Tava esquecendo do médico. Cadê o médico? Aqui, o médico aqui, ó. Pronto. Boa. Vambora. Agora sim eu vou conseguir zerar o modo difícil, hein, galera? Ó, vou vir esse daqui até, ó. Vou vir aqui, ó. Vamos lá. Ah, e vamos lá, né? Jogar um difícil aqui. Aqui, ó. Lendário é o mais recomendado. Esse Nightmare aqui... Nossa, é verdade, hein? É 50 waves também. Ia valer a pena. Mas eu nunca joguei esse modo. Eu não faço ideia como que é. Mas vamos lá, galera. Começar aqui essa loucura que vai ser isso daqui, gente. Ó, a gente vai colocar um bem aqui na frente pra começar. Bem aqui mesmo, ó, galera. Já vou dar um skip aqui já. E essa aranha aqui, eu não sei como que ela funciona, galera. Não faço ideia. Mas pelo que eu tô vendo, ela pega uma área bem grande, né? Eu posso colocar ela bem aqui, ó. Calma aí. Não. Posso colocar ela bem aqui no meio, ó. No meio disso aqui, ó. Boa. Eu acho que ela vai ser boa, galera, ó. Vou colocar ela bem aqui. Assim que o dinheiro carregar. A gente não tem dinheiro ainda. Assim que carregar, eu vou colocar. Que eu sei que ela fica seguindo as tropas, né? Olha só, galera. Coloquei ela. Ai, acabou passando esse aqui. Ah, mas não tem problema não, né? Ah, esse pequenininho aqui, ó. Ah, não vai fazer nada não. Vamos lá. Eu tenho que lembrar que tá no difícil, né? Tenho que lembrar que tá no difícil. Vamos concentrar aqui. Esse negocinho aqui é bom, né, galera? Eu vou melhorar ela daqui a... Nossa, 600 pra melhorar ela. Que isso, muito caro. Vai, pega eles, aranha. Pega eles, aranha. Isso. Isso, não deixa ninguém passar, não. Ó, já vou melhorar esse carinha aqui. Do desentupidor, galera. Daí, galera, por enquanto, eu acho que vai tá fácil. Se a coisa complicar aqui, aí eu vou arco com vocês. Mas eu acho que eu vou aguentar aqui mais ou menos. Ô, aranha. Pega aqui, aranha. Eu acho que eu vou aguentar aqui mais ou menos, galera. Até no... Aqui são 50, né? Eu acho que até no 20 eu acho que vai tá tranquilo. Então, vamos lá. E, galera, já tamo aqui na Wave 20. E a estratégia que eu mesmo inventei é a seguinte. Eu vou explicar pra vocês, ó. Basicamente, eu gosto de deixar esse médico cameraman no meio. Porque tem uns carinhas que meio que ficam colocando eles pra dormir. Daí, ele acorda na mesma hora. Eu gosto de deixar esses aqui do laser, ó. Que é a taca de mais longe. Eu gosto de deixar eles focando no que tem mais vida. Porque daí eles não ficam focando no primeiro. Esses aqui também é bom pra focar no que tem mais vida. Só que eu vou fazer isso daqui a pouco. Quando eu colocar algum carinha que dê dano em área. Eu tô achando que esse daqui, ó. Dá dano em área, galera. Eu vou colocar ele pra gente descobrir agora. Eu não tenho certeza, na verdade. Mas, enfim. A gente vai tá descobrindo agora. Eu só não sei se eu coloco ele aqui no começo. Ou aqui perto deles. Ah, aqui perto é melhor. Porque aqui o médico ajuda, né? Opa, calma aí. Deixa eu desativar o Skip Wave, galera. Porque a coisa tá ficando feia aqui. Calma aí. Calma aí. Eu vou ter que colocar esse carinha aqui agora. Ah, não. Não vai precisar, né? Deixa eu ver aqui. Não, acho que não precisa. Eu acho que aqui dá conta, galera. Deixa eu ver. Será que dá conta? Dá conta, dá conta, galera. Aparentemente parece que eu vou perder, né? Só que na verdade não. Vou não. Eu acho, né? Deixa eu ver. Calma aí. Nossa, cancela isso aqui. Eu vou ter que fazer o upgrade aqui. E eu acho que vai dar certo isso aqui, galera. Aquele ali vai passar? Não, passou não. Boa, galera. Não passou. Isso. GG, cara. Muito bom. Eu já vou dar um skip wave daqui a pouco. Só falta esses aqui, na verdade. Muito bom. Ai, passou um aqui. Ai, passou alguns, galera. Nossa, passou alguns. Ai, a coisa vai ficar feia agora. Calma aí. Tenho que fazer o seguinte, ó. Esses aqui precisava de um que desse dano em área pra poder cuidar deles, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse carinha bem aqui, ó. E aí eu já vou fazer uns upgrade nele, ó, galera. Upgrade, upgrade e upgrade, ó. Pronto. Acho que ele vai dar conta, hein? Galera, eu tenho que colocar pra focar no primeiro. Porque aqui foi errado, viu? Passou um monte ali, ó. Colocar pra focar no primeiro. E já vou posicionar os meus aqui, ó. Pra dar dano em área. Deixa eu ver. Você vai dar conta, cara? Deixa eu dar um skip wave aqui, ó. Que eu tô precisando de dinheiro, na verdade. Você vai dar conta, cara? Será que você vai dar conta? Deixa eu ver aqui, galera. Eu já vou fazer um upgrade nele aqui, ó. Dá conta, dá conta, dá conta. Ah, ele não conseguiu tirar nem aqueles ali, ó, galera. Será que esse aqui é suficiente pra acabar comigo? Tomara que não, né? Esse aqui não passa, né? Que passa? Eu acho que aqui não passa não, galera. Deixa eu desativar o skip wave. Tomara que vocês não acabam comigo, hein, gente? Ah, 190. É, então. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada.